Olá, seja bem-vindo ao canal Saúde do Homem, eu sou o professor Will e nesse canal nós tratamos de assuntos relacionados à saúde masculina, seja qual for o aspecto, tá bom? Então, conforme eu havia prometido no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou te dar três dicas aí, super simples e fáceis e barata também de você resolver o problema da calvície. Agora, eu preciso chamar sua atenção para te lembrar algo extremamente importante, tá? Poucas pessoas que dão dicas sobre como resolver calvície aqui na internet vão falar o que eu vou te dizer agora. Tem muito charlatão aí, muita gente tentando enganá-lo, ludibriar as pessoas ou escondendo informações que são extremamente relevantes. Então esse não é o nosso objetivo, não é o nosso propósito aqui no canal Saúde do Homem. Amigo, se você está sofrendo de calvície, você precisa observar uma coisa extremamente importante. A sua calvície tem relação com a genética? O teu avô era calvo? O teu pai era calvo? Alguém da tua família sofreu de calvície? Tem uma relação genética? Porque se for uma calvície genética, então vai ser quase impossível você reverter essa situação, tá? Então não adianta ficar aqui te enganando, te dando dicas para resolver um problema que é genético. O teu avô era, o teu pai era, consequentemente você e talvez os seus filhos também serão, tá? Agora, William, será que se eu fizer o que você está falando aí, pode resolver? Eu acho, eu acho que não custa nada você tentar. Eu no seu lugar tentaria. Tentaria de tudo até partir para uma outra situação um pouquinho mais severa, como por exemplo, micropigmentação, ou implante, enfim, seja lá o que você quiser aí para a sua vida. Tem muito homem que fica muito bem resolvido. Tem mulher que inclusive fala, ah, é dos carecas que elas gostam mais. Se é, eu não sei. Mas tem muito homem que acaba ficando muito bem resolvido e assume logo a careca. O pouquinho de cabelo que estava sobrando, ele já arranca logo e fica careca de uma vez. Outros não. Outros querem resolver de qualquer forma, a qualquer custo. Querem os cabelos de volta e acabam partindo para micropigmentação, que é a inserção de fios curtinhos, daquele aspecto de cabelo bem baixinho, bem aparado, ou para um implante que já é o cabelo maior, tá? Outros não peruca, enfim. O importante é que você saiba que se a calvície é genética, dificilmente você vai reverter. Ou vai ser basicamente que impossível você reverter. Agora, se a calvície é por qualquer motivo, que não seja genético, por estresse, por falta de nutrientes necessários, uma alimentação deficiente, problemas, problemas que você pode resolver para que o seu cabelo volte, aí é completamente diferente, tá? Então, se o teu caso não for genético, ou mesmo que seja genético, você quiser tentar essas três dicas que eu vou dar, tudo bem, fique à vontade. Então, meu amigo, meu parceiro, você que está aí assistindo, se você sofre de calvície e está afim de curtir essas três dicas que eu vou te dar, não se esqueça aí de curtir o vídeo. Galera, nós estamos chegando quase que a 200 mil inscritos, tá? Então, não passe por esse vídeo sem se inscrever, se inscreva. Aqui nós vamos dar dicas semanais. Mas, inclusive, houve um intervalo muito grande do último vídeo para isso, porque minha esposa ficou 60 dias em resguardo, porque ela fez uma cirurgia extremamente delicada. E eu que fiquei cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando da mulher e trabalhando, lógico, para pagar as contas. Então, por isso que eu fiquei esse tempinho aí sem gravar vídeos. Esses vídeos aqui que a gente faz, a gente não ganha nada pelos vídeos. A gente está aqui para ajudar o máximo possível. Beleza? Mas, estou retomando o canal e vamos ter dicas semanais aí. Três, quatro vídeos por semana dando dicas sobre vários aspectos da saúde masculina. Principalmente na questão sexual, tá? Que é 90% do nosso canal é voltado para a sexualidade masculina. 10% a gente diversifica aí sobre vários assuntos que envolvem o mundo masculino. Beleza? Então, vamos lá, galera. Galera, primeira dica que eu te dou para que você faça uso é a vitamina D. Galera, a vitamina D é extremamente importante para vários aspectos da vida do ser humano. Em especial aí da vida do homem. A ciência já descobriu vários receptores no coração, no fígado, no intestino e principalmente aqui no couro cabeludo. Então, tome vitamina D. Se você mora em um lugar onde você pode ou se sua rotina permite que você possa tomar sol, então tome sol. Tome sol em algum momento do dia de 10 a 20 minutos aí tomando aquele solzinho esperto. De preferência aí no começo do dia ou no finalzinho do dia. Mas tome sol porque isso vai ajudar bastante a fortalecer e a fazer com que os fios cresçam ou repor os fios que começaram a cair. Tá certo? Tome vitamina D. Outro remédio que eu indico para vocês é a finasterina de 1mg. Essa aqui ela vai atingir diretamente os fios do seu cabelo. Vai fortalecer os fios, vai impedir que eles caiam. Se você está perdendo os fios aí, a finasterina vai ajudar a fortalecer os fios que ficaram para que eles não caiam e a fazer com que os fios que caíram, eles tornem a nascer novamente. E galera, isso aqui é algo tremendo. Tome finasterina para que o seu cabelo não caia e os que caíram, eles voltem a crescer. Agora, em se tratando da vitamina D e da finasterina, eu não te aconselho a você correr lá na farmácia e comprar e começar a tomar uma prescrição médica. Procure o seu médico, converse com ele, veja a possibilidade de você estar tomando a vitamina D e a finasterina. E por fim, aliado a esses dois, use o minoxidil. Eu estou aqui com um similar, é o aptoxidil, que também é muito bom. Esse aqui funciona se você chegar na farmácia, você pode comprar. Ou você já tome logo o minoxidil. Você pode mandar manipular o minoxidil 5%, ou você pode comprar na farmácia, ou comprar importado. Tá certo? Então, quase esses três produtos aqui. A finasterina, a vitamina D e o minoxidil. Lembrando que os dois, é via oral e o minoxidil, você vai passar aí na parte onde você está perdendo cabelo. Ou já passa logo no couro cabeludo todo. Há um outro produto natural que você pode estar agregando aqui a esses e vai potencializar esses que você está usando. Que é o suco da babosa. É isso mesmo. Pegue um pedaço de babosa de mais ou menos, isso aqui ó. Mais ou menos, tamanho de um dedo. Aqui, tamanho de um dedo. Arranque a casca, tire a polpa, coloque num liquidificador com um limão espremido, bata e tome uma vez por dia. Se você não tiver problemas com o fígado e o rim, você pode estar tomando normalmente. Caso você tenha, então procure um médico e veja se você pode tomar. Beleza? Agora, tome todos os dias, cedinho, em jejum, antes do café da manhã. Ou tome de duas a três vezes na semana. Tá certo? Você tomar o suco de aloe vera, o suco da babosa, dessa forma que eu ensinei, você vai potencializar esses três produtos que você vai estar usando também. Vai fazer com que os resultados sejam dez vezes maiores. Tá certo? Então, faça uso desses três produtos, do suco do aloe vera, o suco da babosa, e você vai ter aí os seus cabelos de volta. Lembrando, se você não sofre de calvície genética. Tá certo? Agora, galera, se você não quer ter o trabalho de ir lá, correr na farmácia, comprar esse produto, procurar um médico para você tomar isso aqui, compra a inscrição médica, e o junto com o minoxidil, e quiser um produto que reúna o poder de todos esses que eu passei, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um produto, que foi o produto que eu usei para acabar com as entradas que eu estava tendo, inclusive essa aqui está fechando. Tá vendo? O produto que eu usei é um produto muito bom, produto que eu super recomendo para qualquer pessoa que quer reverter o problema da calvície, quer os cabelos de volta. A empresa promete que você vai ter aí 80% do seu cabelo de volta. Meu irmão, você sabe o que é? É você que já estava ficando careca, cabelos caindo, já estava desesperado sem saber o que fazer, você vai ter o seu cabelo de volta. Então, eu vou deixar o link na descrição de um produto que eu super recomendo, para mim é um dos melhores produtos que há no mercado hoje, 100% natural, tá? Você não vai precisar procurar o seu médico para te autorizar a tomar como esses dois aqui você precisa, tá certo? Produto natural, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você estiver pelo celular, tem uma setinha do lado do vídeo, clique na setinha que a descrição vai aparecer e aí você pode clicar no link, vai lá, converse com o pessoal lá da fábrica, você vai pegar diretamente da fábrica e lembrando que é um link totalmente seguro, tá? Não tem problema nenhum, pode ir lá conhecer o produto tranquilamente. Beleza, então, um forte abraço e que Deus te abençoe.